Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra Deus Onde está o dirigente desta igreja? E os sofreiros daqui onde estão? As mensagens se pregavam Muitos tristes se alegravam Ele também foi-se embora pra Zian Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra Zian Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração Que em ateus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram cantar em sião Onde está a juventude Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra Zian Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra Zian Onde está aquele povo? Onde está aquele povo barulhento? Agora por adécun olhento Ah! E além do que aorbentinha E a cruz fala-se E a cruz fala-se E ela expressa-se Quanta angústia passou Por ver os sofrimentos Sem sequer um lamento de quem tanto te amou O amor revelado pra perdoar pecados Deus me manifestou No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou Se a cruz falasse e ela estressasse quanto a angústia passou Foi ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou Foi a cruz da caneta que escreveu com sangue a tua salvação Se hoje aceitaria sem o mundo, deixaria a sua perdão Se a cruz falasse e ela estressasse quanto a angústia passou Foi ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou Vamos para o céu, vamos ser Jesus Só vai para o céu quem andar na luz A luz e a verdade não é fantasia É o poder de Deus com a sabedoria Só entra lavado na sangue de Jesus Só entra lavado na sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado na sangue de Jesus Não entra pecado Não entra o crente com a televisão Só entra lavado na sangue de Jesus Não entra pecado, não entra o pecado Só entra lavado na sangue de Jesus Não entra ninguém que vai ao cinema Só entra o crente que o mundo condena Não entra idólatra que nem fez de ser Só entra os lavados no sangue do pudeiro Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra irmãs que tiram sobrancelha E irmãs que falam da vida alheia Desobedientes, lá não tem lugar Somente os cantos, onde lá entrar? Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado, não entra pecado A vida do crente que o mundo condena a vida do pudeiro Abraçando a Cristo, a nossa salvação Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue Quando eu chegar, lá do outro lado Quero conhecer meu lar preparado Eu quero ver meu Jesus de Nazaré Quero contemplar assim como Ele é Quando eu chegar, lá do outro lado Quero contemplar o meu Cristo adorado Eu quero ver as belezas do Senhor Onde vai morar os limpos de coração Eu quero ver a árvore da vida Eu quero ver a árvore da vida Que está no meio da cidade prometida Com os seus frutos Quero me alimentar Quero me alimentar Em sua sombra Quero sempre descansar Quando eu chegar, lá do outro lado Quando eu chegar, lá do outro lado Quando eu chegar, lá do outro lado Eu quero ver a árvore da vida Quando eu chegar, lá do outro lado Eu quero ver a árvore da vida Lá do outro lado Lá do outro lado Não quero mais Lembrar dos tempos passados Eu sei lá Nunca mais eu vou chorar Porque minhas lágrimas, meu Jesus vai enxugar Quando eu chegar, lá do outro lado Quero contemplar, oh meu Cristo adorador Eu quero ver, as belezas desse amor Onde vai morar, os tipos de coração Estamos pedindo, pedindo poder Sabemos que Jesus vai nos atender Estamos ligando o telefone para o céu Até as nossas frutas chegarem além do véu Ligue agora mesmo, ligue pra Sião Jesus ouvirá a tua oração E o fogo santo, tu verás cair Se agora mesmo começares a pedir A linha está vazia, é somente ligar E o que estás pedindo, Jesus vai te dar Ligue agora mesmo, ligue pra Sião O número é o dois, os dois joelhos no chão Ligue agora mesmo, ligue pra Sião Jesus ouvirá a tua oração E o fogo santo, tu verás cair Se agora mesmo começares a pedir Três horas, o rinógeo marcava Muitas dores na cruz Jesus passava A sombra de três cruzes no chão estava Marcando as horas que ele agonizava Como saber, o meu Jesus regado Como sofreu, o meu Jesus Como sofreu, o meu Jesus Mas as trevas virão em sua luz Sua mãe com o coração, o meu Jesus Sua mãe com o coração, o meu coração, o meu coração Traspassado Em sua caixa, o meu coração, o meu coração, o meu coração Madalena viu Jesus naquele estado Como sofreu o meu Jesus Pregado vivo na dura cruz Como sofreu o meu Jesus Mas as trevas virão sua luz Deram a Jesus vinagre amargo Ele disse tudo consumado Enclinando a cabeça foi ouvido E um grito de proclamação Por Jesus foi dado O sol escureceu A terra estremeceu E o véu do santuário se rasgou Os mortos reviveram Seu sangue a liberteu Pra salvar a todos os pecadores Pra salvar a todos os pecadores Na vinda de Cristo haverá separação Dos filhos de Deus e os da perdição Nesse grande dia Que não tarda chegar O trigo e o joio vão se separar O joio no fogo lançado será Mas o trigo no celeiro Jesus vai guardar E ao meio do trigo E ao meio do trigo O joio apareceu Mas o Senhor conhece Aquele que é seu Nesse grande dia Que não tarda chegar O trigo e o joio vão se separar O joio no fogo lançado será Mas o trigo no celeiro Jesus vai guardar Na vinda de Cristo muitos vão lamentar Porque não quiseram a Cristo aceitar Nesse grande dia que não tarda chegar O trigo e o joio vão se separar O joio no fogo lançado será Mas o trigo no celeiro Jesus vai guardar Ó irmãos queridos Vamos vigiar Para com o joio não se contaminar Nesse grande dia que não tarda chegar O trigo e o joio vão se separar O joio no fogo lançado será Mas o trigo no celeiro Jesus vai guardar Eles vão se separar Os frio no mediticional No ajudo nós moramos No długo que não tarda chegar O ciclo mesmo Um certo pastor um dia Suas ovelhas contavam Eram sem ovelhas que haviam, eu uma delas faltava Mas o pastor amoroso em busca da ovelha saiu Quanto em um lugar perigoso, um triste gemido ele ouviu Minha ovelha, onde é que tu estás? No vídeo eu gemido em te procurar Volta que a noite está pra cair Enquanto é dia, vem para o redir Tendo encontrado a ovelha Em seus ombros colocou Cheio de contentamento Para o apriso voltou Curou as suas feridas Com carinho e com amor Ela foi salva e segura Nos braços do bom pastor Minha ovelha, onde é que tu estás? Ouvi teu gemido em te procurar Volta que a noite está pra cair Enquanto é dia, vem para o redir Jesus Jesus, o pastor amado Hoje uma pergunta faz Minha ovelha querida Onde é que tu estás? Sai desta noite escura Onde há perigos meus Salva, liberta e segura Salva, liberta e segura Te levarei ao redir Minha ovelha, onde é que tu estás? Ouvi teu gemido em te procurar Volta que a noite está pra cair Enquanto é dia, vem para o redir Coluna e firmeza da verdade É a santa igreja do Senhor No mundo quanto mais é combatida Mais resplandece, mais aumenta o seu valor Os sinais é falar em novas línguas Pois a igreja do Senhor tem muita luz Aqui no mundo muitas vezes combatida Mas vitoriosa pelo sangue de Jesus Esta igreja é o povo Que Jesus Cristo salvou Todas as nações, tribos e línguas Este povo é o que Deus tanto amou Os sinais é falar em novas línguas Pois a igreja do Senhor tem muita luz Aqui no mundo muitas vezes combatida Mais vitoriosa pelo sangue de Jesus Igreja vitoriosa, igreja santa Igreja vitoriosa, igreja santa Pois esta igreja santa Pois esta igreja deste mundo vai sair Pois esta igreja deste mundo vai sair Os sinais é falar em novas línguas Pois a igreja do Senhor tem muita luz Aqui no mundo muitas vezes combatida Mais vitoriosa pelo sangue de Jesus O crente verdadeiro do mundo é separado Porque em sua vida existe uma luz Até nas suas festes Deus é glorificado Pois ele tem as marcas do sangue de Jesus O crente verdadeiro do mundo é separado Porque em sua vida existe uma luz Até nas suas festes Deus é glorificado Pois ele tem as marcas do sangue de Jesus O crente verdadeiro é sempre diferente Porque as vaidades do mundo ele não tem Os lembram-te de Cristo enfeita o seu rosto As coisas deste mundo pra ele não faz bem O crente verdadeiro do mundo é separado Porque em sua vida existe uma luz Até nas suas festes Deus é glorificado Pois ele tem as marcas do sangue de Jesus Se você é um salvo do mundo é separado Precisa estar sempre brilhando a tua luz Que a beleza de Cristo esteja em teu semblante As marcas preciosas do sangue de Jesus O crente verdadeiro do mundo é separado Porque em sua vida existe um amor Até nas suas festes Deus é glorificado Pois ele tem as marcas do sangue de Jesus Eis a mensagem vinda lá de cima Para você que desprezou Jesus Tu preferiste desabraçar o mundo E não quiseste levar tua cruz Lá na igreja que tu congregava O teu lugar ainda vazio está Mas os irmãos ainda estão orando Estão implorando pra você voltar No dia que você foi embora O santo espírito se entristeceu Também o som daqueles belos hinos Que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz Faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida Enquanto tens vida volta filho meu Talvez você ainda está pensando Eu sei que Deus não me aceita mais Para o abismo estás caminhando Essa ovelha entre espinhais A bíblia diz que quem confessa e deixa Misericórdia alcançará De modo algum Jesus te lança fora Volte mesmo agora para o teu lugar No dia que você foi embora No dia que você foi embora Mas que Jesus te convida Enquanto tens vida volta filho meu Aonde é o espírito do Senhor a operar Todos tem liberdade para Deus glorificar Todos tem liberdade para Deus glorificar Não pode haver silêncio Onde o Senhor está É no meio dos loufores Ele gosta de habitar Não pode haver silêncio Vamos levantar Vamos levantar a voz Vamos dar glória para Ele Ele manda para nós Somos som de muitas águas Fulso na congregação É o Espírito de Deus Visitando o Padre Irmão Quando a igreja glorifica Todo impedimento sai Toda pedra é removida Todas as barreiras caem E o Espírito de Deus Vai enchendo cada irmão E o anjo do Senhor Anda na congregação Não pode haver silêncio Vamos levantar a voz Vamos dar glória para Ele Ele manda para nós Como o som de muitas águas Fulso na congregação É o Espírito de Deus Visitando o Padre Irmão A crente que vem à igreja E não sente comunhão Para o Espírito de Deus Ele fecha o coração Volta triste para casa Diz que Deus não visitou É porque ficou calado Que a Deus não glorificou Não pode haver silêncio Vamos levantar a voz Vamos dar glória para Ele Que Ele manda para nós Com o som de muitas águas Fulso na congregação É o Espírito de Deus É o Espírito de Deus Visitando o Padre Irmão Mesmo sendo criticado Vai dizer glória a Deus Continuemos dando glória Vem ouvir os fariseus Porque breve lá nas nuvens O Senhor irá surgir O Senhor irá surgir É cantando o Aleluia Que a igreja vai subir Não pode haver silêncio Vamos levantar a voz Vamos dar glória para Ele Que Ele manda para nós Como o som de muitas águas Fulso na congregação É o Espírito de Deus Visitando o Padre Irmão O mundo se corrompe Se destina Para um triste fim Para a ruína Há muitos homens Que vivem na terra Sem paz temendo A terceira guerra Ouvi 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 Pois a palavra do Senhor Que usou o profeta Malatias E em profecias Que falou Mas para vós Que temeis meu nome Deus de Jeová Não atemorizeis Não atemorizeis Que para vós O sol da justiça Nascerá A ilíquidade A ilíquidade cada dia aumenta Com eficácia Opera satanás O medo tomou conta das pessoas E a discórdia entre filipais Ouvi 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 Pois a palavra Do Senhor Que usou o profeta Malatias Que em profecias Que em profecias Que falam Mas para vós Que temeis meu nome Deus de Jeová Não atemorizeis Que para vós O sol da justiça Nascerá A Bíblia diz que aqui haverá trevas O sol que brilha perderá sua luz O caos será total aqui no mundo Quando a igreja Quando a igreja subir com Jesus Ouvi 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 Pois a palavra Do Senhor Que usou o profeta Malatias Que em profecias E assim falou Mas para vós Que temeis meu nome Deus de Jeová Não atemorizeis Que para vós O sol da justiça Nascerá Sobre suas asas A salvação trará Não se pode matar Um crente Quem é salvo Não morre não Ele sobe A presença de Deus Pra receber galardão Poucas alvas Tão limpa E pura Ele veste Pra vida maior Perde tudo Por amor A Cristo Pra viver Em uma vida melhor Não Não se pode matar Um crente Jesus Realmente falou assim Quem perde a vida Por mim Tem sorte Porque Sua morte Não é O fim Os romanos Se divertiam Vendo as feiras Matar os cristãos Não sabiam Que lá Nas arenas Godas de sangue Eram grãos Que brotavam Que se espalhavam E de Deus Recebendo poder Pra provar Aos reis deste mundo Que um crente Não pode morrer Não 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 se pode matar O crente Jesus Realmente Falou Assim Quem Perde a vida Por mim Tem sorte Porque Sua morte Não é O fim Meu irmão Meu irmão Que estás Com medo De quem Pode Tua vida Tirar Pensas No inimigo Maior Que pode Tua alma Ceifar O Não temes Nem fales Ao mundo Vai orando É Buscando Poder E Verás Na hora Da morte Que O Senhor Não te deixa Morrer Não Não se Pode matar Um crente Jesus Realmente Falou Assim Quem Perde a vida Por mim Tem sorte Porque Sua morte Não é O fim Nem as lutas Nem os problemas Nem tão pouco A perseguição Vão tirar A certeza Da Minha Salvação Porque Eu sei Que Existe Um Deus Que Sempre Vela Por mim Meu caminho Vou Prosseguindo Seguindo Até Chegar O fim Eu sei Que O meu Redentor Vive E Jamais Me Desprezará Desprezará Se Os meus pais Se Os meus amigos Me Desprezarem Meu Redentor Jamais Me Desprezará Desprezará Jó estava Angustiado E Encercado Por grande Dor Quando a Sua Companheira Assim Ele Falou Amaldiçoa O Teu Deus E morre Com Seus Lábios Jó não Pecou Com Paciência Com Confiança No Senhor Jó Esperou Eu Sei Que O Meu Redentor Vive E Jamais Me Desprezará Se Os meus pais Se Os meus amigos Me Desprezarem Meu Redentor Jamais Me Desprezará Jó Sentiu-se Desprezado Desprezado Até Pelos próprios irmãos Jó sentiu-se Seus amigos Lhe Esqueceram Não Lhe Davam Atenção Sua Angustia Era Tão Grande Mas Jó Não Se Entristeceu Com Firmeza Com Confiança Foi Assim Que Jó Respondeu Eu Sei Que O Meu Redentor Vive E Jamais Me Desprezará Desprezará Se Os Meus Pais E Me Desprezarem Meu Redentor Jamais Me Desprezará Desprezará